Pois é, o náutico, títulos patrimoniais, o santa, títulos patrimoniais, o esporte, títulos patrimoniais, e eu, títulos matrimoniais. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais, eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Terceiro prêmio, muito beijinho, segundo prêmio, muito carinho, primeiro prêmio, meu coração, eu vou de bonificação. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Terceiro prêmio, muito beijinho, segundo prêmio, muito carinho, primeiro prêmio, meu coração, eu vou de bonificação. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Eita, desculpe, já não posso esperar mais, vou lançar na praça, meus títulos matrimoniais. Obrigado.